Uma visão em 360 graus de Bauru e região, Cidade 360, está no ar. ZYD 908, Rádio 96FM de Bauru, uma emissora do Grupo JG de Comunicação. 96FM, Rádio Criativa e Nova Cultura. Emissoras do Grupo JG de Comunicação, que em parceria com o Jornal da Cidade e JCNet, apresentam o Cidade 360, Jornalismo em Todos os Ângulos, um ótimo dia. Para você que sintoniza aqui a 96FM, manhã de terça-feira, hoje dia 19 de abril de 2022. Muito prazer, eu sou o Ricardo Bizarra e no ar mais uma edição do Cidade 360, Jornalismo em Todos os Ângulos. Já estamos ao vivo no rádio em 96,9 e também nas redes sociais em áudio e vídeo. Facebook e Youtube da 96FM e do Jornal da Cidade. E comigo, o economista e jornalista Reinaldo Caféu. Bom dia, Caféu! Bom dia, Bizarra, e audiência do Cidade 360. O jornalista Cláudio Humberto trouxe em seu blog que há fortes humores de que Lula desistirá da sua candidatura presidencial. Entre as possibilidades seria passar a vaga ao Fernando Haddad e especula-se que até mesmo Geraldo Alckmin poderia assumir seu posto. Entre as justificativas para sua desistência estaria o fato de o eleitorado da classe média resistir a votar em Lula devido aos processos e das múltiplas acusações de corrupção, formação de quadrilha e tráfico de influência. Fala-se até que tem sido uma exigência da sua atual mulher, a Janja, que teria recebido a promessa de Lula de que não seria candidato. Neste particular, seria a oportunidade de não trabalhar mais, curtir a vida viajando, divertindo-se. Caso Haddad seja sucessor de Lula, Márcio França seguiria com a candidatura da esquerda em São Paulo. Lula deixará de concorrer? Somente o tempo dirá. Mas que aquele céu de brigadeiro que o PT imaginou ter, se colocando como um partido, em especial como Lula, ambos salvadores da pátria, isso não é mais realidade. As pesquisas, agora ajustadas a essa realidade, já apontam o crescimento de Bolsonaro e seria, para Lula, um desgaste enorme perder esta eleição, ainda mais depois de todo o movimento do Supremo em lhe dar legitimidade para concorrer. Inclusive, a militância do PT já exige de Lula um tom mais ameno em seu discurso. Por sinal, Lula perdeu muitos votos sendo favorável ao aborto, de querer censurar a mídia, depois de atacar a classe média sugerindo limite de consumo, de incitar a CUT a perseguir parlamentares e que ainda pretende exonerar 8 mil militares, que defende empréstimos do NDS à Venezuela e sugere ainda que resolveria a invasão da Ucrânia com a cerveja. E, finalmente, naquilo que Lula se superou nos seus últimos pronunciamentos. Sugeriu, inclusive, que Deus é petista. Na prática, Lula se revela a cada dia. Aquele Lula paz e amor foi somente para chegar ao poder. Depois que conseguiu, teve que pagar a conta para os companheiros e aqueles que tinham mandatos eletivos. Transformou sua ascensão em projeto de poder. Para esse projeto, precisava de dinheiro para garantir financiamento desta intenção, que foi interrompido pela incompetência de Dilma Rousseff. Só não vê isso quem ama cegamente o descondenado Lula. Aqueles que, se Lula matar alguém, ainda irão defendê-lo. Com esses, não há como ter argumento. Ontem, o senador Humberto Costa e o próprio Lula desmentiram que ocorreria a desistência. O certo mesmo é que o cenário político de hoje não é o mesmo do cenário de três meses e, certamente, não será o mesmo no meio do ano. Muita lenha vai queimar. Mas uma coisa é certa, hein? Lula, muito provavelmente, vai tirar seu time de campo. É questão de tempo. Vamos aguardar. Lula, muito provavelmente, vai tirar seu time de campo.